E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dê essa moral pra nós aí, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. E aí, mano? Muito bem, Alessandro, tá dando uma polêmica por conta de uma propaganda que a Petrobras fez com a Globo no valor de 4 milhões. Nossa, mano! Dois minutos de comercial. Quando o dinheiro não é seu, é só alegria, né? Aí o pessoal achou que não foi muito bacana, não, essa propaganda. Meio acima do valor, né? Enfim, vou explicar aqui as condições e qual que é a polêmica que tá rolando em torno disso. Ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. Esse aqui que é o canal que eu já falei pra vocês, que é o canal mais corajoso da internet. O canal de humor aqui que faz piada com as celebridades políticas e também com os outros tipos de celebridade também. Olha só quantos vídeos o Paracleto tem aqui zoando todo tipo de celebridade política. Dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Doideira. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Muito bem, vou te explicar, vou até te mandar o link pra você mostrar aí pro pessoal. Porque tá rolando grana, meu anjo. Grana. Grana. Grana pesada. Dois minutos aqui em horário nobre da Globo é visibilidade. E o pessoal achou estranho porque não é uma inserção comum. Parece que os caras fazem uma inserção ali de 30 segundos, né? Durante o jornal, nada muito, né? Que consuma muito tempo. É mais um Petrobras e você, tudo a ver. Isso, tudo a ver, entendeu? De repente... Comprar gasolina com nós. Com nós é mais barato. Com nós é mais barato. Nós somos gente fina demais. Ó, Petrobras paga 4 milhões a Globo por um comercial de 2 minutos. A propaganda da estatal no Jornal Nacional gerou polêmica nas redes sociais. Aqui, matéria da Revista Oeste. Muitos telespectadores que assistiam o Jornal Nacional na última terça-feira, dia 3, foram surpreendidos por um comercial da Petrobras. A estatal pagou a Globo quase 4 milhões pela publicidade, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. A propaganda foi vinculada entre a escalada e as notícias apresentadas por William Bonner e Renata Vasconcelos. O comercial durou 120 segundos, o que é considerado um intervalo bastante longo para o padrão de publicidade na televisão. Os comerciais costumam durar 30 segundos, no máximo um minuto. A propaganda era uma peça especial em comemoração aos 70 anos da empresa estatal comemorados neste ano. O formato inédito na história da emissora foi negociado diretamente entre a Petrobras e a Globo. Então foi tudo aqui para o bolso do pessoal da Globo, sem nenhum intermediário. Tranquilo. Até eles dizem aqui, o custo desse tipo de comercial no Jornal Nacional é de 1 milhão e 900, Alessandro. Baratinho. 30 segundos. Com a Petrobras, como a Petrobras quis o dobro do tempo, eles pagaram 3,8 milhões aqui para a Globo. E aí não pegou muito bem, tanto que eles falam que a repercussão, o comercial e a repercussão. Intitulado Com a Energia do Amanhã, a peça publicitária foi produzida pela agência Ogilvy, acho que é isso. O comercial propõe uma viagem no tempo para contar a história e os momentos marcantes das sete décadas da evolução e transformação da Petrobras. Que bonito, né? O comercial gerou polêmica nas redes sociais, muitos setores questionaram a parceria entre Globo e o governo Lula. Ah, mas não é uma parceria, Cleide. O Lula está certíssimo. Dez minutos, cara. Não, o Lula está certo. Ele não está errado. É isso que dói. Na boa. Na boa, ele não está errado, irmão. Quantas vezes eu não disse isso aqui? Quantas vezes, quantas vezes eu não disse isso aqui? Você tem noção de quanta gente você alcança num horário nobre da Globo? Pega a visão disso, irmão. Quantas pessoas... Porque assim, vamos combinar uma coisa também. Não vai ser só na Globo. Não vai. Tá ligado que isso daí vai ser dividido, né? Vai ser um pouquinho aqui na Globo, vai ser um pouquinho na SBT, vai ser um pouquinho na RedeTV, vai ser um pouquinho na Band, vai ser um pouquinho não sei aonde. Quantas vezes eu não falei isso? Ele não está errado, irmão. Mas a Pretobaz... Eles precisam dessa divulgação? Ah, Cleide. Todo mundo conhece os caras, irmão. Faz uma festa com os funcionários para comemorar o tempo de empresa. Cleide, Cleide, esqueça a lógica, Cleide, esqueça a lógica. Há necessidade? Quantas vezes eu não disse assim, mano? O Bolsonaro botava os bagulho aí na live dele, colocava os negócios lá na página do Twitter da SECOM, não sei aonde, e eu falava assim, mano, mano, pouca gente olha o Twitter. Ai, mas a publicação que o Bolsonaro fez, negão, tinha 1 milhão e 400 mil visualizações. Mano, eu faço publicações de que dá isso daí. Não é tudo isso. Quando você faz um bagulho na Globo, você atinge o cara comum. O governo está cagando para como o cidadão comum vê a Petrobras. Se enxergar a coisa por esse ângulo, está errado. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, esses dias mesmo a gente deu a notícia aí que eu falei assim, mano, nem parece, mas é a Globo que está sentando o sarrafo no governo, hein? Foi ou não foi? Uhum. Olha, a Globo está sentando o sarrafo no governo, no outro dia eu falei assim, a Folha está sentando o sarrafo no governo. Aí no outro dia eu falei assim, ontem eu falei aqui, o Estadão está sentando o sarrafo no governo. Daqui a pouco vai ser um mês ou dois meses de... Boquinha de siri vai ser desse povo aí. Vai ser, ó, ó, ó... Eu falei, mano. Eu falei, mano, o certo era o Bolsonaro fazer isso daí. Não vale a pena, tá ligado? Ter essa treta. Não precisa chegar a comprar a ponto de receber um gato bola. Eu ainda falei isso na época. Eu falei várias vezes. Não precisa comprar a ponto de receber um gato bola, como é o fato do... Mas, mano, tem que mostrar os seus bagulhos em horário nobre. Tem que mostrar as coisas que o seu governo está fazendo ali no meio do intervalo da novela da Globo. No intervalo das oito. No intervalo da novela das oito. É isso, irmão. Mas vou falar pra você aqui, ó. Tristemente, mano. Tristemente é isso que chega no grande público. 247 fez uma matéria, que é um jornal aqui mais à esquerda. Também fala dessa questão da propaganda, dos 4 milhões e tal. E aí ele fala que a polêmica foi pros dois lados. Tanto pros progressistas como pra direita. Mas o progressista é porque nenhum real foi pra eles. Ele fala aqui, ó. De um lado, os setores da direita questionam a parceria entre Globo e o governo Lula. De outro, os setores progressistas também se espantam com o investimento feito pelo governo Lula numa empresa que negou a viabilidade do pré-sal e sempre atacou a Petrobras ao longo de sua história. Acontece que essas mídias anti-horária que você vai ver repercutindo nessa história é porque eles queriam que pelo menos eles participassem em alguma coisa. Foi-se no deles, né? É. É isso, mano. Os caras estão putos agora por causa disso. Estão te falando, mano. Aí vai acontecer esse monte de coisa. Aí os bagulho aí da Argentina e tudo. Ninguém vai falar um A. Assim, a galera, quando eu falo ninguém vai falar um A, o que eu tô falando? Os grandes veículos que têm uma audiência tão gigantesca, esses não vão falar. Vai falar os veículos menores e vai ficar sempre seguro naquela bolha. A bolha segurando, a bolha segurando, a bolha segurando. É isso que mata o nosso Brasil, onde o povo ama um pão em circo. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Começou uma chuva da hora aqui, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Curiologia TV. É isso mesmo. Esse daqui é o canal da curiosidade aí, ó. Pra você que gosta de vídeos com todo tipo de assunto, com bastante explicação, queria pedir de verdade que você viesse aqui dar uma chegadinha no canal Curiologia TV. Olha quantos vídeos tem aqui do todo tipo de curiosidade aqui. Os que eu mais gosto são esses aqui, ó, relacionados à Alien aqui. Dá uma chegadinha aqui no canal. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que eles continuem fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Curiologia TV? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Tchau.